Em uma parede falsa, escondia respiradores novos lá num hospital do Pará, segundo funcionários. A reportagem está disponível aqui no portal da CNN e diz mais. Diz que a instituição que fica no distrito de Icoaraci é referência no combate à Covid-19 e atendia exclusivamente pacientes com a doença até o dia 15. Um absurdo o que estão fazendo com o povo brasileiro! Sim, pé de pano. Um verdadeiro absurdo. E apesar de todas as evidências, isso foi negado. Vamos ver aí. Uma vistoria no hospital de Icoaraci, a 20 quilômetros de Belém, no Pará, encontrou 19 respiradores novos escondidos numa parede falsa. O governo do Pará nega que estivessem numa parede falsa. Eles negam na cara dura e na cara de pau. Sim, pé de pano. Eles negam na cara de pau. Mas desta vez foi batom na cueca pé de pano e não tem como negar. Vamos ver aí. A descoberta aconteceu durante o processo de troca de gestão da organização social que administrava a unidade. Uma funcionária do Hospital Regional Abelardo Santos, que não quis se identificar, disse a CNN que foi preciso quebrar a parede para ter acesso aos equipamentos. Porém, o governo do Pará diz que está apurando o porquê dos aparelhos não terem sido usados até aquele momento. O governo do Pará informou que uma comissão interna está apurando o motivo dos aparelhos não terem sido usados até aquele momento. Em seguida, eles negaram tudo e falaram que os pacientes não foram prejudicados. E negou que o atendimento de pacientes tenha sido prejudicado pelo ocorrido. A notícia, inclusive, está disponível em vários outros portais. Seja no portal da CNN, está até no Globo, na parte do Pará. E também está disponível aqui na portal do Itatiaia. Funcionário denuncia que parede falsa escondia inspiradores novos em hospital do Pará. Um verdadeiro absurdo, né, pé de pano? Ainda querem botar a culpa do caos da saúde no Bolsonaro. Sim, pé de pano, uma verdadeira injustiça e sugerada. Sabemos que o capitão está fazendo a coisa certa. Mas, infelizmente, tem gente que está atrapalhando aí não só a vida do Bolsonaro, como a do povo brasileiro. O que você acha disso, pé de pano? Ah, quem não deve não teme, né, tem que investigar, sei lá. Sim, pé de pano, tem que investigar o porquê de estar escondido aí respiradores em uma parede falsa. Para finalizar a reportagem, eles falam aqui que tem uma clara suspeita de desvio. Segundo a juíza Marisa Bellini de Oliveira, da 3ª Vara da Fazenda de Belém, determinou que 2,18 milhões em dinheiro em imóveis de 11 reais fiquem indisponíveis. A decisão proferida no último dia 12 foi tomada após denúncia do Ministério Público do Pará. O governador do Pará, Hélder Barbalho, do MDB, integrantes da Casa Civil e da Secretaria da Saúde são alvos da decisão. A ação civil pública investiga suspeita de desvios de dinheiro público no enfrentamento à pandemia no Estado. A magistrada, no entanto, indeferiu o pedido de afastamento do governador do cargo. Sobre a decisão, o governo do Pará diz que a empresa devolveu todo o recurso aos cofres do Estado e ainda é processada por danos morais coletivos. A defesa do governador informou que recorreu ao Tribunal de Justiça. E na imagem, hospital da reportagem. É pessoal, infelizmente muita coisa errada está acontecendo no Brasil, mas vamos torcer para que tudo se resolva e que as pessoas tenham o atendimento que merecem. Afinal, isso tipo de coisa não pode acontecer. Por isso que eu tô fechadão com o Bolsonaro. Eu também, pé de pano. E você que assiste esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aí embaixo que eu quero saber, hein? E não deixe de se inscrever aqui no canal, amanhã a gente tá aqui de volta. Muito obrigado. Forte abraço! Forte abraço!